Um local preparado por muitas mãos e com muito carinho para mostrar aos produtores rurais as novidades do setor. Neste espaço da cooperativa foram preparados mais de 70 experimentos por 50 empresas parceiras. O dia de campo de verão, além de soja e milho, mostrou novidades de outras culturas como trigo, girassol e canola. Quando o assunto é solo, uma empresa especializada preparou esta demonstração. Esta trincheira mostra a profundidade das raízes da soja. Podem ser o dobro do tamanho da planta. A recomendação de adubação tem que ser baseada em uma análise química do solo. Nossos solos são diferentes, então a gente atender a necessidade da planta de macro e micronutrientes e mostrar a importância do desenvolvimento radicular nas plantas, para absorção de água, absorção de nutrientes. Outra tecnologia mostrada para os cooperados durante o dia de campo foi o uso do drone para aplicação de defensivos. A utilização do equipamento tem muitas vantagens para os produtores. Em alguns dias chuvosos, como a gente vem passando, a gente chegou numa fase em que a gente precisa fazer a dessecação do soja. Como está muito úmido a lavoura, um dos principais fatores que faz com que a gente utilize a aeronave para poder fazer a dessecação é a parte de amassamento e mesmo a situação de você poder entrar na lavoura numa condição que é adversa para um trator ou mesmo para um autopropelido. A tecnologia pode ser usada para grandes e pequenas propriedades. O que pode ser variável é o tamanho do drone que vai ser utilizado. Então existem algumas categorias, por exemplo, existe um drone chamado T10, que é da mesma linha desse drone, esse é um T40, que a capacidade de cauda dele é menor e ele se aplica melhor em propriedades menores. Já esse drone é um drone que se aplica a propriedades um pouco maiores, com extensões maiores de terra, de área. O dia de campo é a forma encontrada pela cooperativa para a difusão das novas tecnologias. O produtor está muito ávido por novas tecnologias. Hoje, parte de drone que a gente tem, parte de novas tecnologias, desde manejo de solo. Essas novas tecnologias, novas cultivares que a gente tem no campo hoje, é essencial para o produtor e para a produtora também, né? Principalmente o nosso cooperado e a nossa cooperada, que é o nosso propósito do nosso evento. A gente fica feliz que com essas novas tecnologias conseguimos, com o nosso departamento técnico, implantar isso na propriedade do nosso cooperado, onde a gente fica muito contente quando ele está colhendo 18, 15 ou 20% a mais da média do município. Então, a gente só tem que agradecer todo o departamento técnico, as empresas que nos apoiam muito, para trazer esse conhecimento para a gente e levar até o nosso cooperado. Para os cooperados, eventos como o Dia de Campo são fundamentais para o conhecimento das novas tecnologias. Robson Antunes Pinto veio de Rio dos Índios, no Rio Grande do Sul. Ele pertence à área da mais recente unidade adquirida pela Cooper Tradição. Dia de Campo sempre é uma soma, né? Porque tu vem conhecer novas tecnologias, tu vem ver novas variedades, enfim, nesses anos que a gente está vivendo no agro, né? Precisa cada vez mais conhecimento. Durante o Dia de Campo teve também palestra técnica. Ivan Widkin, consultor com experiência em gestão de empresas e organizações públicas do agronegócio, falou sobre o cenário da expansão do agronegócio brasileiro.